Olá gente, boa tarde e bem-vindo ao Esporte aqui na Terinha da RIC TV Record nesta sexta-feira, né gente? Muita informação chegando a partir de agora. E sexta-feira 13, Chapecoense finaliza hoje a preparação para enfrentar o Vasco da Gama amanhã na Arena Condá. Do atual elenco da Chapecoense, o volante Eric Carlos, de 34 anos, é o que mais vezes atuou. O atleta, no entanto, não entra em campo desde a nona rodada do Campeonato Brasileiro, quando sofreu uma lesão de grau 2 no tornozelo direito. Agora, preces a voltar aos gramados, ele afirma a intenção de ajudar o time a sair da situação desconfortável. Trabalhar o máximo possível ali para estar pronto e, se Deus quiser, poder também jogar. Fico feliz de estar voltando depois da lesão. Uma lesão meio complicada, mas, graças a Deus, tudo ok. Então, espero fazer o meu melhor para ajudar a nossa equipe para a gente sair dessa situação. Ele, Carlos e Rafael Pereira são substitutos imediatos para a suspensão do zagueiro Gun e do volante Barça Araújo. Mas o time que enfrenta o Vasco ainda é um mistério. Na tarde de hoje, Emerson Cris mudou a programação da Chape e realiza treino fechado na Arena Condá. Mistério Total na sexta-feira 13. Como é que está, amigo? Tudo bem? Tudo bem, Jair? Boa tarde, tudo tranquilo? Tudo certo. Preparado para ir para a fazenda ou não? Para ir para a fazenda, sim. Estou preparado. Estou com as malas prontas. Daqui a pouco embarcamos rumo ao destino ignorado. É, a fazenda é quase quando? Terça-feira. Terça-feira a fazenda aqui na Record. Dito isso, quem procura também sair da situação difícil é a nossa Chapecoense. Da situação complicada que se encontra e amanhã vai ter uma oportunidade de começar um novo campeonato. Por que novo campeonato? Porque a partir da manhã serão 20 jogos. A partir da manhã contra o Vasco, 7 da noite na Arena Condá. 20 jogos precisando de 10 vitórias. É um número expressivo, até assustador, se a gente parar para analisar que em 18 partidas a Chapecoense ganhou 3. Mas não adianta ficar chorando leite derramada aquilo que passou. O negócio é olhar para frente, olhar para o futuro e pensar, como diria Gilmar Dalpozo, jogo a jogo. Então o negócio é focar, concentrar nesse jogo contra o Vasco da Gama. Técnico Emerson Cris, novamente fazendo algumas alterações de esquema e de mudança de jogadores. Até porque o Gun e o Márcio Araújo foram expulsos. Mas, ao que tudo indica, vai reforçar o meio de campo. Está treinando e treinou durante a semana no 4-5-1 com apenas um atacante e cinco jogadores no meio de campo. Reforçando a marcação no meio de campo. Não é o ideal, o Emerson Cris a cada jogo ele vai para a sua oitava partida. Vai ser o quarto esquema que ele vai utilizar. Não é o ideal, mas sou bem sincero. Entre 4-3-3 e 4-5-1, prefiro esse 4-5-1. Do jeito que a Chapecoense sabe jogar, marcando forte e explorando as oportunidades que tem também para atacar. Então, que o Emerson Cris, e vai fazer um treino secreto hoje à tarde, tome as melhores decisões. Mas que, acima de tudo, o espírito de Chapecoense contagie o vestiário, contagie os jogadores. Porque tem que ter sangue nos olhos. Para tornar cada partida uma decisão. Então, amanhã é a primeira das decisões que a Chapecoense vai ter em busca da vitória. Para sair da situação difícil, para depois pensar em sair da zona de rebaixamento e pensar em permanência na Série A. Mobilização de torcida também. O Departamento de Consulados da Chapecoense já garantiu cerca de mil crianças dos consulados da região. Que estarão lá na Alassum, com o olho especial. Já comentei ontem a respeito da ação do SICOM de adquirir ingressos junto à Chapecoense. Já são 620 ingressos distribuídos pelo SICOM. Então, torcedor, não é a hora de virar as costas para a Chapecoense. A hora é de união, a hora é de apoio. E é isso que nós precisamos fazer amanhã contra o Vasco, 7 da noite, na Arena Condá. Para todos juntos tirar a Chapecoense da situação difícil. Pois é, Nabadá. Bom, amanhã inicia a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos colocar aqui os confrontos na tela. Neste sábado, são quatro partidas. No Maracanã, às 5 da tarde, tem Flamengo e Santos. Às 7 da noite, na Arena Palmeiras, tem Palmeiras e Cruzeiro. E também às 7 da noite, na Arena Condá, em Chapecó, tem Chapecoense e Vasco. Já às 9 da noite, na Arena Castelão, tem Ceará e Botafogo. No domingo, são mais seis partidas. Às 11 da manhã, na Arena Independência, tem Atlético Mineiro e Internacional. Também às 11, tem Atlético Paranaense e Havaí, na Arena Baixada, em Curitiba. Às 4 da tarde, na Arena Grêmio e Porto Alegre, tem Grêmio e Goiás. No mesmo horário, no Mané Garrincha, no Rio de Janeiro, tem Fluminense e Corinthians. E também às 4 da tarde, na Fonte Nova, tem Bahia e Fortaleza. Às 7 da noite, no Morumbi, São Paulo e CSA fecham a rodada. Mas é mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos continuar falando de Chapecoense e Vasco agora. Vamos até a Arena Condá. Nosso colega Felipe Kreuz vai trazer mais informações, inclusive, sobre a venda de ingressos com promoção para o torcedor da Chapecoense. A fase é ruim, Felipe, mas o torcedor tem que apoiar a boa tarde. Justamente, Juninho. Boa tarde a você, boa tarde ao Badai e a todos que acompanham o Bloco do Esporte. Tem que apoiar todos os caminhos. Levam para a Arena Condá. Amanhã, 7 horas da noite, Chapecoense enfrenta o Vasco. E os ingressos já estão à venda, viu, Juninho? Os valores são os seguintes. Arquibancada geral, R$ 50,00. Cadeiras descobertas, R$ 70,00. As cadeiras cobertas laterais, R$ 90,00. E as cadeiras cobertas centrais, R$ 110,00. Vale lembrar que o sócio Condá paga um ingresso para o acompanhante pela metade do valor. Então, se você é sócio, pode trazer mais uma pessoa para assistir com você pagando metade do valor. R$ 25,00, então, né? E você também, que tem o direito de comprar pela metade do preço, estudantes, idosos, também pagam R$ 25,00. Os ingressos estão à venda já durante toda a semana aqui na loja da Chapecoense, a loja oficial na frente da Arena Condá, na frente da bilheteria. E na bilheteria, as vendas só ocorrem amanhã, no sábado, a partir das 9 horas, até o intervalo do jogo, então, R$ 7,45. Você pode comprar também nos pontos tradicionais de venda aí da cidade de Chapecó e também pela internet, viu, Juninho? Então, amanhã, todos os caminhos levam para a Arena Condá, Chapecoense contra o Vasco. E vamos, Chape! É isso aí, Felipe Croch. Obrigado pelas informações, promoção de ingressos. Como disse o Badá agora há pouco, tem que apoiar. O resultado é ruim se largar, né, Badá? É pior ainda, né? É, virar as costas para o time, para o clube, nesse momento, não vai adiantar. O torcedor pode estar chateado, revoltado com a situação, enfim. Mas virar as costas para o clube, aí é terminar de se enterrar em campo aberto. Então, o negócio é tentar dar um voto de confiança aí que, dentro de campo, o time faça a sua parte, né? É isso aí. Vamos fechar com a hora do abraço agora? Começa aí, Pradão. Tem um abraço que não termina mais. Um abraço para a dona Mari Joyce. Um abraço para a família Painel. Um abraço, meu caro William, também. Obrigado aí pelo carinho da atenção e obrigado pela força, sem dúvida alguma, né? Aqui também a Janete Toledo. Olha, manda os parabéns para a sobrinha Kelly, que está de aniversário hoje. Ela está em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Está vendo no Face. Feliz aniversário para a filha Daphne, né? Recado aí da Jociele, também no Facebook. Manda um abraço para a sobrinha Júlia, que está completando 12 anos. Recado da Ali Queiroz. Tem mais, mas eu tenho mais aqui. Tem mais. Parabéns, parabababá. Hoje a minha madrinha Isabelle de Brum, filha Elias Faraco e a Francielle de Brum Faraco, está completando um aninho hoje. Um alô aí para vocês. Assista o Balanço, o vovô Antônio de Brum, a vovó Sinira Brum e todos aí abençoando, né? Desejando um bom programa e tudo mais. Obrigado. E aqui também, deixa eu achar mais um aqui. A minha amiga Marlene, lá do Facas Antigas, né? Feliz aniversário para a filha Michele. Pessoal que trabalha, ela trabalha na Apte Alimentos, né? Então está também aniversariando aí. Não perde um balanço. Um abraço a vocês aí e obrigado pela confiança, pessoal, que se identifica e manda abraço aqui no Balanço Geral. Que beleza. Olá, tem algum abraço aí, Sérgio? Eu quero mandar um abraço para toda a turma da Motopoint, que amanhã completa 10 anos de aniversário e vai ter um grande encontro de motociclistas. Então todos os grupos de motociclistas de Chapecó e da região estão convidados. Vai ser um grande evento, começa às 11 horas da manhã. Vai ter um churrasquinho, vai ter um chopinho, vai ter banda de rock à tarde. Das 11 às 4 da tarde, então, em frente à Motopoint, ali na Getúlio Vargas. Um abraço, Ademir Sirena, toda a equipe. Com certeza vai ser um grande evento. Vai dando os abraços aí que eu vou ali pegar o negócio e já volto. Vai lá, vai lá. Um abraço para os aniversariantes aqui. O Luiz Carlos, o nosso amigo Banana, estaria aniversário hoje. Andressa Toledo Paimel, estaria aniversário hoje. Parabéns. A minha amiga Thaís Pace, parabéns também. E o Nelson Neck, obrigado pelo canal de audiência, sempre está acompanhando a gente. Está de parabéns, hoje estaria aniversário. Além do meu amigo, o Ademar do Posto GT. Abraço todo o pessoal lá, querido, está sempre acompanhando a gente. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Mas, Sérgio... Olha aí, Sérgio. Vai viajar, Sérgio? Não. Eu vou entregar a maleta, a mala da Fazenda. Quem que vocês gostaria que fosse para a Fazenda? Dos dois aqui. Menino Juninho ou Menino Pradão? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foi votado, por unanimidade, escolhido ele. Pradão. Pradão que vai para a Fazenda. Vai para a Fazenda. Está escolhido. Vai lá para... Ensinar o pessoal lá para fazer forno. Ajudar na limpeza. Eu ia dizer só o seu forno, estou lá no lugar do jegue. Ajudar na limpeza, limpar as cocheiras, lá tratar os bichos. Sim, precisa de bastante coisa lá para fazer a função. Parrer, limpar o pátio, fazer limpeza dentro da casa, nos cantos. Aonde estão os cavalos, os bichinhos. Mas quando é que tu vai viajar para a Fazenda? Quando? Pelo amor de Deus, perdão. Eu só estou perguntando aí. O que tu vai para a Fazenda? É um enigma. Tá, mas vem cá. Tu sabe que quando os caras vinham de Erechim... O que é que tem aqui dentro, será? Mas acho que não tem nada. Quando vinham de Erechim também era uma mala assim. Aí não tem nada. Cabe o Alexandre ali dentro. Colocava um saco branco, por isso que são chamados os malas brancas. Que vieram de Erechim, porque era muita poeira. Daí para não sujar a mala, eles colocavam um saco branco. Mas, Sérgio... Daí era a chamada dos malas brancas. O William não entra mais nessa mala, né? Olha lá. Ela também é gordinha. Dá quase o bumba de uma bateria de bola. Agora, se eu tivesse o poder de decisão, sabe o que eu faço? Já que a mala está vazia, eu colocava o seu Alexandre Madoka. Então, que fechava e despachava. Boa ideia, leve a mala. Sem devolução. Eu acho que nós vamos fazer isso agora. Grande abraço a todos. Até amanhã. Sexta-feira a três, vamos ver. O enigma segue. Tchau. O enigma segue.